Nós estamos aqui no final da festa, diga que valeu. Diga mesmo, puta que pariu. Aqui, na boa, foi do caralho, a festa foi muito do caralho. Rock and roll, rock and roll. Rock and roll. E aí tem uma galera aqui ainda que não foi embora, entendeu? Mas só os organizadores, porque a gente já tá indo agora. Na boa, a festa foi do caralho. Filma aqui, filma aqui. Deu pra curtir, pera aí, rapidão. Rock and roll na veia. É, ele é rock and roll e eu sou da boa, na veia. Agora a gente tá indo embora, vai pegar a estrada, vai curtir pra ir embora. Valeu, galera. Coloca aqui. É isso aí. E eu tô bêbado. E ele tá bêbado, já é. Valeu.